O que que representa ser um quilombola, seu Antônio Mulato, para o senhor? O que que representa para mim é uma alegria, né? Sim. Porque nós... a terra era nossa, depois o Henrique tomou, né? Agora voltou para nós é uma alegria, né? Sim. Para com Deus nós estamos alegres, né? Sim. Não é? Exatamente. Estamos alegres. Nossa terra tornou a terra na nossa mão, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Foi muita luta, né? O que que o senhor lembra assim de... Maior poder tem Deus, né? Maior poder tem Deus, assim. Garra com Deus é atendido em toda a vida até a morte, né? É verdade. A gente olha assim para o senhor e imagina 104 anos, né? 104 anos. E está forte ainda, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muita água passou debaixo da ponte, né, seu Antônio? Ainda tenho vontade de montar no cavalo, mas eu operei desse olho e como uma coisinha burra com o olho, né? Tem hora mete assim, parece que ofende o bagulho do olho, né? Mas eu estou alegre porque não está doendo, né? Ele está até, não sei o que, mas tá bom. O senhor mora aqui há quantos anos mesmo, senhor Antônio? Aqui, eu comprei aqui em 87, 87 que eu estou aqui. Eu nasci e criei ali no Mata Cavalo, né? Aí, com o negócio da assimilação do povo que tomou a terra, um largou o outro, largou a mão, aí eu não vou brigar com a terra, vou embora, outro vou largar e abandonou. Comprei um pedaço com meu pai, comprei um pedacinho aí mesmo, no mesmo terreno, mas separado ali, em Brumadinho, era de Coronel Titio. Coronel Titio, que era dono da Boa Vida, né? Aí separou esse pedaço de terra aí pra filho dele, Brumadinho, pra Norato. Aí Norato morreu, a terra ficou pra ele mesmo, né? Aí ficou aí parado essa terra, isso. Aí o Frederico Garvão tava criando gado, comprou, comprou a terra do Coronel Titio. O Frederico Garvão comprou a terra. Aí o Frederico deu uma quebrada da pobreza, né? Ficou o gado e a terra ficou parada, né? Aí um dia eu lembrei de mudar de mata-cavalo. Falei, eu vou falar pra Frederico vender a terra pra nós. Aí falei pra um negociante Paulino de Aimeida ali, que era a nossa freguesia, que pedia pra ele comprar, ele comprava, né? Falando pra ele, eu falo, pode comprar a terra de quem que é, de Frederico. E eu vou mandar falar pra ele hoje, se ele quiser vender, nessa semana mesmo nós passamos escritura. Passa. Ah, passou. Foi um conto de 260, 340 hectares. De papel passado, escritura, tudo? Todo, todo deu pronto. Agora, depois, esse foi em 38, em 38. Agora, quando foi em 40, em 48 minha mãe morreu. Ah, então, Sintor Murat, você sabe por que que o pessoal, o Finado Macario, o meu filho foi, resolveu ir embora pro Capão do Nego, lá na cidade? Foi sim, só que saiu. Ele não. Ele saiu e foi pro cemitério, né? Ah, o Finado Macario ficou, que não foi pra lá. Não. Ele quer dizer que, depois que ele ficou, meu irmão, que é o Gero dele, que foi pra lá. Ah. Ficou pra lá e ele já, a casa ele levou ele lá. De lá ele tá aqui, tá lá na casa do Gero, tá aqui, foi até morrer. Ah. Aí a, a, a mulher ficou lá até morrer. Morreu, mas tá tudo enterrado aqui mesmo. Ah. Você sabe por que que eles resolveram ir embora, na época? Né? Por que que eles resolveram ir embora? Por causa que, o, o fazendeiro tava escaneando. Ah. O Manequinho fez, fez uma... Manel Monteiro? É. Ele fez uma medição, provisória, né? E, não combinou com, foi dono. De repente, ele falou que, que iam ajudar ele a pagar a medição, mas não, 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 não falou pra pessoa nenhuma. Só da ideia dele. Aí, venceu, botou de estar lá na cidade, quem que tá, quem que mora aqui, tá vendo, de estar que tá lá. Venceu a tela e falou que toma a tela dele. É, assim que eu fui aí, eu não fui escanear na ponte. Ah. Foi aí que eles resolveram ir embora, lá pro Ribeirão da ponte, né? É, foi pro Ribeirão. Foi, 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 foi pra, da Ceara, tudo foi, da Montuca, foi pra Ceara. Agora, aquele que tá vivo vem voltando, né? É, vem voltando. Muita, muita, muita briga aqui no passado, seu Antônio. Muita, muita guerra. É. O que que o senhor lembra disso, seu Antônio? Mas eu lembro que o povo, está escaneando o povo da terra, né? Pra ficar aí com a terra. Pra ficar com a terra. Mas hoje, graças a Deus, tá na nossa mão, né? Eles punham jagunço? É. Punham jagunço pra... Tinha jagunço. Quer dizer que... Eles... Venderam aí... Pra... Os gringos. Os gringos botam... Jagunço aí, cadeirar no povo e garimparam. Aí, tá cheio de... Aí tem lugar que não pode nem andar montado. De pé mesmo, pode cair no buraco e não botar, né? Aí, na beira do randão, aí tem bala que eles deixaram, tiraram ouro. Tiraram muito ouro ali. Ah, o pai do senhor trabalhava na Sesmaria Boa Vida, não? Trabalhava. O pai do senhor era escravo, não era? Ou não? Não. Mãe que era. Ele nasceu bem de livre. Ah, ele nasceu livre. De livre. De livre. Ahn... De livre. Ele não conheceu a mãe dele, não. Mas a mãe do senhor era? Mãe... Mãe de... De minha mãe? E eu não conheci. Eu conheci a avó. Ahn... A avó? A avó da minha mãe. Chamava Beatriz. Ela era escrava? Era escrava. Ahn... E o senhor lembra de que lugar da África que eles vieram, não? Eles falaram pro senhor alguma vez, não? Você sabe disso, não? Eu ouvi falar que... De Minas. Ah, de Minas. De Minas. Tá. Porque... Eu... Eu... Eu pensava que era do Congo, né? Do Congo, não. É... Porque... Tinha... Alcancei... Dois... Três... Pra Caetano... Caetano... E... E... Pulicate... E... 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 Caetano... 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 É uma burga velha. Burga cabelo comprido. Esse... Ele falava que... Mas a burga... Ela... Ela é filha de índio? É... Ahn... Foi... Pegado lá... E vieram vender aqui. Ah, pegado lá. É... Lá em Mina. Ele pegou... E veio... Veio vender aqui. O... No tempo do cativeiro, o povo comprava, né? Então... Ela falou que... Ela já tava menina... Foi apanhar água... Na cacimba... Aí... Com... 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 Cabasa... E o Caetano... Também... Aí... O... 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 O ladrão... Pegou ela... E... Botou na turma... E veio embora com ela. Ahn... É... Roubaram ela lá, né? Eles roubaram ela lá. E veio... Veio vender pra cá. Eu tinha dois cachos aí. Ah, tá. Mas essa era índia aqui de Minas Gerais, né? É... É... Ah, entendi. E... Mas e... E da África lá? Você sabe de que é a região que... Que os descendentes do Mata Cavalo vieram? Lá da África? Da África... Eu não... Não sou capaz... Quer dizer que é da... Af... Africano, né? Isso. É... O... Opa Caetano... E essa acesória... É... Também era da... Da... De Minas... Pois é. Ahn... Porque que eles vieram... Era mineiro... Que eles falavam. Ah, entendi. Eles vieram de Minas, tá? Então eles vieram da África pra Minas... É... E de Minas veio pra cá? Veio pra cá, exato. Ah, entendi, senhor Antônio. Não, isso quer dizer que... Eles vieram como... Como o escravo, né? Sim. Escravo... De um passa pra outro... Outro vende pra outro... Eu tô vende pra outro... Tá certo, tá certo. De um não quer mais vende pra outro... Outro... Eu não quero mais vende pra outro... Pra quem quer... Assim veio até a liberdade... Entrou e ficaram tudo parados. Sim. Todos como donos do lugar, né? Pois é. Aqui... Eu não tenho leitura... Não aprendi a ler, mas... Os... Os mais velhos... Contam que a senhoria... Morreu... O senhorio ficou só a senhoria, né? E a dona Ana Tavares. É justo. Aí que ficou... Agora... Entrou a liberdade... Ele ficou de mão limpo, não é? Pois é. Não tinha mais quem... Quem ele mandava... E ficou... Deu... Deu... A senhora... A senhora... Deu... A senhora... Até o fim da vida, não é? Assim que ficou... Assim que ficou... Que... Depois o escravo... Assim... Imagina... Aí o heladão... O povo... Não tinha leitura, não é? Todo... Bobo... O... O heladinho... O heladinho... Eu vou tomar nos cadeirados... Pois é. Quem fez a medição aqui foi o pai do Júnior Campos, não foi? O... 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 nuno o do Júnior Campos, não foi? É... Que veio fazer a medição, não é? Parece que foi. Não foi? Foi. Eu já vi... Eu já li isso. Já foi o Doutor Júnior... Isso! Exatamente! Eu cheguei e... Eu cheguei ele... E eu não... Não foi na medição... Eu tava... Já tinha comprado lá... O plumado... Mudamos pra lá... Compramos em junho de 38, porque compramos em junho de 38, do Progrimado. Aí, agora, depois que minha filha morreu, meus irmãos erguem as partes dele, que era junto de mim, foi vendendo, vendeu para Crescêncio Monteiro, Crescêncio. Aí, minha filha morreu e eu fiquei sozinho lá. Aí, essa Tereza me convidou para me entrar cá e eu vim de lá, achei que eu não... Não sou apaixonado para morar na cidade, minha opinião é aqui no sítio, cria galinha, cria forco, uma vaquinha... É verdade, né, Santana? Seu Antônio, o que o senhor tem para dizer para essa rapaziada nova do Mata Cavalos, que está começando a vida agora? Não, para deixar que eu pegue. O que o senhor tem para dizer para essa geração nova do Mata Cavalos, que estão chegando agora? O senhor tem alguma mensagem para passar para eles? O que o senhor tem para dizer para essa gurizada nova que estava... Tivemos que trabalhar unidos, né, como eu outro tempo trabalhava, né, todo mundo tinha fatura. Hoje, vamos roxar para fulano, todo mundo ajudava a secar, queimar, agora plantar. Um ajudava um, outro ajudava outro, todo mundo tinha, né. Agora cadeiro. Meu pai tinha no carro de boi engenho, outro tem engenho, outro tem engenho, outro tem engenho, rapadura, açúcar, vim de açúcar. É, 16, 17, 18 anos, açúcar bem, água 20. É. E agora a pessoa achou que não deve fazer mais, né. Achou que não dá resultado. Vou fazer, morei. Eu tenho meu engenho aí, mas falta companheiro para me ajudar. Você tem engenho aí? Traga, traga. Deixa eu ver. Eu quero. Deixa eu pegar minha tia fecha e botar meu ali. Traga em quatro que eu quiser, mas... Vem. Dá uma vicião, hein? Tá. Vê o que eu vou passar aqui por baixo, porque... Ó, pra cá não limpar, o pessoal agora ficou custoso pra trabalhar, não quer mais trabalhar. Gurizada nova não quer trabalhar mais, né? Não quer. Hoje em dia acha tudo pronto pra comprar, né? Primeiro... É uma tristeza. E eu... Mudei, fiz aqui a cozinha aqui. Tem bastante pé de caju aqui, né? Aqui em caju, ali é a criação de porcos. Sim. Quem que construiu o engenho? Foi o senhor mesmo? Quer dizer que o primeiro engenho foi Macario, que construiu pra mim. Pai do Zé Gregório? Avô. Avô do Zé Gregório, né? Pai do Zé Gregório é meu irmão, Crescente. Ah, o Crescente. É. E o Macario é sogro do Crescente. Esse que fez o engenho pra mim. Sim. Aí de lá, o engenho acabou, aí eu comprei esse. E depois... E depois... E depois... Pai do Zé Gregório. Pai do Zé Gregório. Tá aqui. Nossa, é um engenho rotatório, né? É. Que bonito, hein? É. E ele tá funcionando direitinho? Tá funcionando. Falta companheiro pra moer. Falta só companheiro pra moer, né? É, falta companheiro. Ele usa cavalo ou não? Usa cavalo boi. Aham. Aí. Olha, que bonito, né? Sim, sim, ó. Você já usou muito? Já fez muita rapadura aqui? Já, rapadura. Melado. Eu sempre me limpo, mas eu já tô ficando porcaria pra limpar aqui. Meu filho tá interessado lá pra cidade, não tá? Não tá interessado aqui. Aham. 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 É, é uma tristeza. A tradição vai ficando, né? Vai perdendo a tradição, né, sr. Antônio? Já. Aham. Aham. Mas eu quero fazer, eu tô alegre porque ainda tô vivo, né? Tá certo. Aqui. Aqui é a fornalha. A fornalha. A fornalha. Aqui é pra informar a rapadura? É. Esse é de informar. Aqui é de botar, botar a rapadura pra bater. Aham, tá. Pra acuaiar. Ali é a... Ali é a... A cuia, né? A cuia, né? É. De la madeira garapa, botar aqui. Uhum. A for... A mesma fica aqui. Esse aqui é a madeira do engenho de... De pau que eu acho. Do engenho de pau. E esse... Tem... Esse... Esse... Aqui. Esse é pau. Que tá aqui. É do engenho... É do engenho... É da travessa do engenho do meu pai. Esse pau que tá aí. Tá... Tá de guardado. Tô vendo. Tô vendo. É. Esse pau... Que tá aqui é mais errado que o senhor. É? Nossa. É que meu pai descia... Meu pai descia tacho do fogo com ele. Nossa. Tá guardado. Ele deve ter bem uns 80 anos já, né? Ah... 80? Tem mais? Ah... Tem... Tem mais de 100. Mais de 100? Puxa vida. Tem mais de 100 anos. Foi eu. Eu... Já tô com 100... 104... 104 anos. É uma pena o engenho ficar parado, né, senhor Antônio? Pois é. É... 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 É uma pena. Cano... Terreno aí pra plantar cana, né? Pois é. Tenho cana plantada. Tem... Eu tenho cana plantada aí? Tenho... Tenho... Tenho fossa. Fossa? De cana? É... Agora... Aqui... Veio que tinha a... A lueira... Aí no mato. Aí o pessoal... Querendo tirar madeira... Serrar madeira... Falou... E eu... Faço o cujá. Venho... Pro senhor... Pra... Sua casa com a madeira... Ele fez o cujá pra mim. Fez o cujá. Tenho punhadinho de gado... Ainda hoje... Ainda foi vacinar. Alguém ajuda o senhor aqui na... Na... Na Lida aqui, seu... Não. O filho do senhor ajuda o senhor aqui não? O senhor trabalha sozinho aqui? Trabalho... Eu pago gente. Ah, o senhor paga gente pra trabalhar aqui, né? Pago... Pago gente pra trabalhar. Sim. E meu filho também ajuda a trabalhar. É uma herança... O que eu vejo aqui era bananá. Cerquei tudo aí... Foi bananá. Agora... Eu tô... Ficando porcaria... Mas... O que eu fazer? Ficou... Ficou... Alegra porque eu tô... Porque eu tô vivo, mas... Abolecido porque não... Não... O material tá acabando no mato, né? Sim. Olha aí, filho. É verdade. O engenho daquele era pra estar trabalhando, né? É... Pra estar trabalhando. Aí o rapaz... Leio... Tá tudo escondo... Quando eu tô apressando, tá tudo batido. É... Mas é pessoal... Aqui o curral. É... Tô derogado. Sim. Tem o barracão pra tirar o leite de chuva. É... Pra... Esconder... Os bezerros escondendo chuva. Ah... A parte dos bezerros à tarde. É... A parte dos bezerros aqui. Tem um tronco ali pra carregar no caminhão, né? É... É... Sim, senhor. Eu já tirei muito leite, senhor Antônio. Sim. Eu fui criado em fazenda. Sim, senhor. Então... Esse veio lá do... Esse coitinho... Coitinho lá do Brumado. Quando eu... Tinha agado lá... E eu... Coitinho lá. Esse aqui lá do Brumado. É... Lá do Brumado. Eu fui lá. Lá do Brumado. Então... Esse aqui... Fizem... É... Eu fui lá... Pra... Bezerros escondendo chuva, né? Sim. É... Daí pra lá não é maneiro, né? Ah, daqui... Da cerca aqui do curral pra lá já é... Já é... Já é... Já é... Já é... Já é outra propriedade. É... Minha... É... Dessa cerca... Vai... O senhor foi lá... Lá no Pereira? Eu fui. Não tem uma estrada... A cerca assim? Sim. Meu... Vai até lá naquela cerca... Aquela cerca assim é meu. Ah, daqui vai até lá. Vai é estreito? Sim. Vai... A cerca. É um serradão daqui pra lá, né? É, daqui... Daqui... Daqui vai até... No campo, lá... Um... Um... Dois quilômetros... Aham. Um... Daqui pra lá. Sim. E esse aqui... É esse a cerca... Aí... O senhor dos gringos, os gringos que o cercou aí, mas o arame, ele veio e falou que o meu arame era de farpa, porque tudo era cercado a ele, para ambicionar, para tomar terra. O senhor Antônio vim aqui e conversou com o senhor, vamos fazer, renovar essa cerca daqui. E a metade é meu, a metade é seu, foi o arame liso. Aí eu dei um pouco do arame de farpa para ele, fiquei com outro pouco do arame de farpa, nesta linha aqui. E ao redor, assim, é de farpa, arame de farpa para lá. Então vamos embora. É, puxa vida, eu fico olhando aqui, assim, e fico imaginando as lembranças que o senhor tem daqui, né? Sim, senhor. Ter acabado o mutirum, o trabalho de ameio, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Falta união. Ninguém quer mais, ninguém quer mais. Eu não faço mutirum, também não tenho nada com quem faz mutirum. Sim. Eu não vou, não vou fazer mutirum. Que cada um faz, faça para si. E é quando eu atraso, da vida, não é? Pois é. Pois é, você gosta que cada um faz só para si e fica fraco. Fica, rapaz. Porque a união faz a força, né? É, uni. É uma garrafa, Petit. É uma garrafa. Uma vez eu estava entrevistando o Zé Gregório, filho do Crescente. Sim. Então ele estava lamentando isso também, que não existe mais mutirum, não existe mais união? Não, não existe mais. União. Cada um. Acabou a união. Porque se... Vamos unir, vamos fazer... Vamos plantar, reunir, roçar tudo, se matar, se derruba. Agora tem a lei que não pode queimar mais, não é? Pois é. Isso também atrasou. Porque ninguém pode mais queimar. Fazer roça para queimar. Sim. Não pode mais fazer. Mas o que eu quero fazer? Eu estou alegre porque eu estou vivo com essa idade, né? Ah, então. Isso que é importante, né, filho Antônio? É importante. Graças a Deus, né? Graças a Deus.